Então tá montado aqui o hino todo, vou explicar aqui o ritmo que eu tô usando, o dedilhado que eu tô usando todos os acordos, vou explicar como vocês podem simplificar esse hino que é o Lamento de Israel do Sérgio Lopes, lembrando que não é um hino simplificado, é um hino pra quem é bem avançado, mas é legal vocês tentarem se desafiar pra tentar tocar esse hino. Eu vou explicar todo ele e vou tocar inteirinho ele aqui junto com vocês pra vocês aprenderem a tocar ele. Combinados? Olha só, a gente vai ter o Fá menor com a pestana, vai ter bastante pestana, por isso que não é um hino pra quem é iniciante. Vai ter o Ré bemol com baixo em Fá, que vocês vão fazer como se fosse um Dó, só que vocês vão fazer com esses três dedos aqui, vai andar uma casa pra frente e fazer uma pestana aqui na primeira casa. Isso aqui vai ser um Ré bemol com baixo em Fá, depois vai ter um Mi bemol com baixo em Sol, vocês vão fazer o mesmo acorde duas casas pra frente, uma, duas. Tá vendo? Depois vai ter Lá bemol, que vai ser uma pestana, igual um Fá só que na quarta casa, depois o Ré bemol que tá aqui embaixo, Si bemol menor que vai ser assim. Aí a gente vai ter dois acordes, vai ter na intro, deixa eu corrigir aqui que não é Si, é Sol. A gente vai ter um Sol meio diminuto, que é esse aqui, que é um Sol menor com sétima bemol 5. E também de vez em quando na introdução vai ser um Si diminuto. Ele é como se fosse, como eu explico pra vocês, ele é como se fosse um Si bemol com sétima, o Si tá aqui, Si maior. Eu volto uma casa, na primeira casa, desço o dedinho e acrescento mais esse dedo do meio, ó. Isso aqui é um Si diminuto, que é o Si com a bolinha. E vamos ser o Dó com quarta e o Dó natural, que vai ser isso aqui, ó. Dó com quarta é como se fosse um Si maior na terceira casa, desce o dedinho e coloco uma na frente. Si com quarta e volta o dedinho. É, Dó com quarta e volta o dedinho, vai virar um Dó natural. E a gente só vai ter esses acordes aqui. Quando tiver esses acordes com inversões de acordes, desse jeito aqui, ó, tipo Ré bemol com baixo em Fá, quem quiser simplificar, toca só o primeiro acorde, só o Ré bemol, sem o baixo invertido. Se aparecer Lá bemol com baixo em Dó, toca só a primeira parte do acorde, que dá pra simplificar desse jeito também. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser um dedilhado, que é o dedilhado P, I, M, I, A, I. É, P, I, M, I, A, I, M, I, P, I, M, I, A, I, M, I. Esse vai ser o dedilhado que a gente vai estar usando. Beleza? Vamos tocar o hino completinho, introdução de orquestra e tudo mais. Vamos nessa. Larrax, segunda linha. Larrax, segunda linha. Aí, de novo, a mesma linha. De novo. De novo. Última vez. Se precisar, essa é a quarta vez. Agora, introdução. Agora, introdução. Agora, introdução. Agora a parte de baixo, a penúltima linha. De novo. Agora a parte de baixo, a penúltima linha. Agora a parte de baixo, a penúltima linha. A parte de baixo, a penúltima linha. Ao invés de ser quatro, é três vezes. Então, está tirado mais um hino, que é o Lamento de Israel, do Sérgio Lopes. Hino lindo, que eu não lembrava mais. Nunca mais ouvi Sérgio Lopes. Mas é muito bonito os hinos dele. Para mim, sempre foi muita referência. E eu lembro, sendo até muito nostálgico. Muito legal poder tirar esses hinos, porque eu lembro, quando eu era mais novo, que eu tentava tirar esses hinos e eu não dava conta. Eu achava muito difícil, por conta desses acordes, que tem muito diminuto, meio diminuto. Mas, como eu disse para vocês, tocar de ouvido, além de se usar o ouvido mesmo, a gente tem que usar muita teoria para conseguir tocar bem. E estão abertas as inscrições para a última turma do curso de violão gospel do Melodias e Riffs. Então, se você quer ter um plano perfeito, se você quiser ter um método do zero ao avançado e aprender tudo o que você precisa para se tornar um violonista preparado para tocar na igreja em menos de três meses, participe do curso mais mentoria de violão gospel do Melodias e Riffs. Ou seja, você vai ter acesso a uma plataforma completa, organizada com todos os módulos e todas as aulas de forma cronológica para você ter resultados. Tudo com material em PDF para você poder baixar e te auxiliar nos seus estudos. Além de todas essas aulas do zero ao avançado para você aprender tudo o que você precisa para se tornar um violonista preparado para tocar na igreja, você também terá acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você tem a possibilidade de tirar suas dúvidas diariamente, diretamente comigo, e também você tem a possibilidade de enviar vídeos para poder estar sendo avaliado por mim. O mais interessante é que você estando no ambiente certo, um motivo ou outro, e praticamente toda semana você vai ver algum irmão enviando um vídeo, tocando pela primeira vez na sua igreja. Além de tudo isso, temos também um acompanhamento mais ativo, que é as nossas mentorias ao vivo, que acontece por videochamada a cada 15 dias, uma semana sim, uma semana não, em cima das principais dificuldades que eu percebo que os alunos estão tendo, eu trago um novo conteúdo, uma nova aula, e por videochamada você também tem a possibilidade de poder estar tirando as suas dúvidas e perguntando diretamente para mim. Então se você quer fazer parte dessa última turma desse ano, com a melhor condição, até porque todos os anos temos um reajuste no nosso curso, e o ano que vem não será diferente. Então essa é a sua melhor e última oportunidade de ter acesso a vários bônus exclusivos, e principalmente por conseguir estar adquirindo pelo valor desse ano, porque ano que vem já teremos reajuste e nunca mais na história estará por esse mesmo valor. Para você poder participar é muito simples, aqui na descrição ou na minha bio, no meu perfil, você tem acesso ao link para poder estar conhecendo mais sobre o nosso curso, e lembrando que ficará disponível apenas até na sexta-feira, são 5 dias apenas, e a gente encerra as inscrições no próximo dia 13. Então clica aí no link, conheça mais, tem um vídeo explicando tudo, e vai ser um prazer receber cada um de vocês dentro do curso Mais Mentoria de Violão Gospel, que será a última turma desse ano. Deus abençoe sua vida, clica aqui e nos vemos dentro do curso.